Que fruta é essa? É uma bolota. Ah isto tem videoclipe! Então claro que vamos ver este meu. Óbvio que sim. Isto é o single, vamos ver. Henry, what up meu? Já se ouviu aqui a galinha sana. O céu acabou de deixar de ser o teu limite. Missão dada. Boas gostar agora. O amor é cego e eu não nega essa cruz que eu carrego. Tem as palmas e poma, tu pones. Eu não disse que não, bro. Minha alma vai ser sempre maior do que qualquer ego. Olha outra vez isso é um cubo de rubi que é apenas um lego então um lego. Tu não estás a ver a biga picha. Tu não estás a ver a biga picha. Tu não estás a ver o bai na picha. É um fico deiro meu onde eu ouvi me dir a picha. Tu não estás a ver a biga picha. Tu não estás a ver a biga picha. Tu não estás a ver o bai capricha. Todos comem quando o papi está na kicha. O copo é meio vazio ou está mais cheio? Noutros tempos a pergunta era mesmo árdua. Copo é meio vazio ou está mais cheio? Agora já nem me pergunta apenas beba água. Eu deixo fluido e poucas catas em Nicaragua. Bandeira vermelha mas cago para salvar vidas. Tu vai dizer que eu estou cá para afogar a mágoa. Pouco mais que boa música, sara, mas feridas. Estou na batida que me inucida, que me exorciza. E me capacita para matar na escrita. Cada rima cuspida, minha alma despida. Striper assumida, frases de um nigga que acredita e nunca duvida. Que a sua missão de vida é trazer música fodida. Fui-te vacinas de penicilina na barriga e de repente a BRF feeling com hemicida. What the fuck? Esta é a vida que eu escolhia. Metade e tal, metade MC. Tudo o que eu tenho merecia. Eu vi, eu vi, lutei vencia. Se não percebesse para si. Não queres perceber para o Cia? O Lemes, o meu amigo Lemes? Não pago grupos, não tão partidos. Eu governo a minha vida em Palermo mas não voto. Pulmão do Feldo, pernas do ponte. É para metas que eu vou, eu para merda não voto. Nunca desisti. Para mim para um dia que eu chegava e quisesse. Seja bem orpejou. Chuchas daqui. I got the keys. Puto eu tenho as chaves tipo o Cesar Peixoto. Isto não é rap. Trepa ou bom bebe. Isto é o que acontece quando os astros se alinham. Não sou o céu, o mundo ensina. Eu valeto mas ainda não sou perto. Um gás para lá caminha. Meu pai diz que não quer compreender trabalho. Eu Sandra Peixoto que chegou em quando decidi. Eu farei como você estava passado. É verdade. Ai... Os quero presos do banco no real escolas. Ah, é verdade. Eu falei assim... Você parece bóileiro que... de ser imbecil e passei a seguir o imã no interior caguei na pressão social, primeiras impressões que me faziam sentir inferior sentir-me num impasse entre o quase fracasso preso nesse loop irreversível imagina um gajo querer ser imune a tudo isso e percebi que é impossível porque sou o todo e o todo sou eu casa organizada, harmonia caótica, peace, love, money, health também sou todo o inverso dessa ótica apenas imito os malabaristas de uma mão tenho o ying na outra tenho o yang e vejo a importância do insignificante e insignificância de ser importante e o importante é encontrar o diamante que se esconde por detrás de cada instante e com o diamante esculpir a melhor versão em relação àquilo que eu era antes se eu morrer isto é para sempre daqui para frente a mudança eminente se é para mudar então que seja agora deixe o rap embrulhar o resto do presente impact porque isto não é certo ou errado apenas uma perspectiva, um mindset para cada um usar o foco ou sua vontade para cada cabeça, o seu capacete, então desce ser sempre fiel a ti próprio com equilíbrio e não exageres cultivo ao teu ser familiar, as amizades e quem te ama pelo que és sete, livra-te da energia tóxica seis, vem rasga-te, ninguém te abre nada sim, não interessa a tua cor ou forma toda a gente vai morrer no fim desta jornada quatro, cuida do corpo e da mente três, te grato pelo que tens e não tens dois, resolve o conflito interno antes de entrar em conflitos externos com o trem um, ninguém macular toda a gente a aprender nesta escola da vida como fez de facto o parecer ver a big-a-picture e perceber que eu vivi isto tudo outra... vês? está muito bom isto, não? e pronto penso que já disse tudo o que tinha para dizer e que tu já ouviste tudo o que precisávamos ouvir se tira-te alguma dúvida força mas o que eu queria mesmo era poder ouvir a tua história não, Samuel, não está muito é fixe, meu curti o ué curti o ué da nova cena do Poppy muito fixe mesmo está ué da bom ali uma troca de flows aliás várias vezes durante o som, meu está muito bom mesmo está muito bom mesmo muito fixe curti o ué, meu vou ser sincero curti muito, meu curti muito, meu está lá a nova do mix com o Drake no react passap já vamos ver curtes de indie rock? eu não vou ver isso já porque depois muta-me o VOD e tipo ainda me arrisca mutar-me esta cena do Poppy eu não quero se curtes do tipo de música como assim? do tipo de música deste som? sim como é que se chama a música? ah, God já nos faltou metamorfose 2, não é? Papilão metamorfose 2 te garanto vou criar uma conta ninja para te checar antes de seguir com esta